Popo na Europa Popo na Europa O melhor é sempre o que ganha no fim Como é normal Bem natural O Benfica é campeão de Portugal O Benfica é campeão de Portugal Como é normal Bem natural O Benfica é campeão de Portugal Amigo em causa Atiração O campeonato foi ganho pelo campeão É já nos livros É sempre assim O melhor é sempre o que ganha no fim Como é normal Bem natural O Benfica é campeão de Portugal